Vamos observar aqui os números do Atacadão S.A. referentes a 30 de 6 de 2024, 2T24. Começando aqui pela base anual do 2T23 para o 2T24, a receita subiu 7,8% de 27.466.000 para 29.619.000. Um ganho de 2.153.000. Resultado bruto subiu 2,6%, resultado operacional subiu 92,1% e saiu de um prejuízo aqui, 2T23, de menos 249.000 para um lucro de 330.000, variação de 579.000. Margem bruta, variação negativa, menos 0,91 pp, de 18,61% para 17,7%. Margem operacional, 2,02 pp a mais. E a margem líquida passou de menos 0,91% para 1,11%. Então, variação de 2,02 pontos percentuais. Variações boas aqui, hein? Do 2T23 para o 2T24, base anual. Vamos ver aqui, do 1T24 para o 2T24, base sequencial trimestral. A receita subiu 12,4% de 26.350.000 para 29.618.000. Um ganho de 3.267.000. Resultado bruto, 3,9% a mais. Resultado operacional, 45,3% a mais. E o lucro do período passou de 39.000 para 330.000. Um ganho de 746% ou 291.000 a mais. Margem bruta, variação negativa aqui também, menos 1,45 pp. Passou de 19,15% para 17,7%. Margem operacional, 1,04 pp a mais. E a margem líquida, 0,97 pp a mais. Passou de 0,15% para 1,11%. Aqui a observação apenas em relação à margem bruta, né? Tanto aqui na base anual, quanto aqui na base trimestral. Porém, variações bem positivas também aqui. Vamos ver aí se é a recuperação que o mercado vem esperando há tanto tempo, né? Vamos ver alguns outros números aqui. Detalhes da RE resumida. 2T23 para 2T24. A receita subiu 7,8% e os custos aumentaram 9%, hein? Menos 2 bi, 0,22 mil aqui de aumento nos custos. Com isso, fechou aqui um resultado bruto 2,6% maior de 5 bi, 112 mil para 5 bi, 242 mil. Ganho de 130 mil, 998. As despesas receitas operacionais. Saldo negativo de despesas. Elas reduziram 11,9% e fechou com o resultado lucro operacional 92,1% maior de 710 mil para 1 bi, 363 mil. Ganho de 653 mil, 998. E o resultado financeiro, o líquido de despesas financeiras, elas aumentaram 7,1% de menos 719 mil para menos 770 mil. Um aumento de menos 51 mil aqui nas despesas financeiras. Com isso tudo aí, o resultado antes dos tributos sobre o lucro, salva aqui do negativo, menos 8.999 para positivo aqui. Muito bom, 593 mil, 998. Variação de 602 mil, 998. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou 2T23 com prejuízo de menos 203 mil. Para um lucro aqui de 391 mil, 2T24. Variação de 594 mil. Muito bom aqui. E atribuído aos sócios, prejuízo de menos 249 mil para lucro de 330 mil. Variação de 579 mil. Então, estamos vendo aí alguns progressos, né? Vamos ver alguns indicadores aqui para ver se as ações estão com valor interessante aí. Lucro por ação, 2T24, 16 centavos. Receita últimos 12 meses, 112 bi, 569 mil. Com prejuízo de menos 64 mil, últimos 12 meses. E a margem aqui negativa, menos 0,1%. Prejuízo por ação, últimos 12 meses, 3 centavos. Valor da ação utilizado para os cálculos, 10 reais e 29 centavos. E o PL aqui está negativo em função dos prejuízos, menos 338,97. PSR 0,19, um PSR bom aí, porém sempre de olho nas margens do setor, né? E nas margens históricas aí da empresa também, né? PSR histórico também, porque é uma empresa aí às vezes tem um PSR realmente baixo, né? O valor da ação aí em relação às receitas. Então, a gente não pode esperar que uma empresa com um PSR historicamente baixo aí, e de repente tem um PSR aí acima de 1, acima de 2, né? Então, sempre olhe aí nas margens do setor, né? E observando aqui, margem aqui negativa, últimos 12 meses. E aqui no 2T24, que está positiva, 1,11%. E aqui anteriormente, 0,15% margem líquida, né? Então, olho nesses detalhes aí, né? PVP 1,11, valor patrimonial por ação R$ 9,31, estamos pagando 10,6% a mais, hein? Estamos pagando 10,29 por uma ação que vale R$ 9,31, de acordo com o valor patrimonial por ação. PVP aqui, então, múltiplo 1,11, a ação não está com desconto. Retorno sobre o patrimônio líquido está negativo aqui, menos 0,3 em função aí dos prejuízos, né? Patrimônio líquido aqui, do 1T24 para o 2T24, variação positiva, capital social realizado, número de ações, não houve alteração aqui. Valor de mercado, R$ 21,694,00, com dividendos 0% aqui nos últimos 12 meses, hein? A alavancagem aqui, observando uma dívida líquida de R$ 15,587,00 e um patrimônio líquido de R$ 19,620,00, está em 79,4%. Vamos ver aqui a variação do valor das ações, elas começaram em 2024, valendo R$ 12,01, com base na cotação 10,29, uma queda de R$ 1,72, ou menos 14,3%. Um ano antes valiam R$ 11,15, uma queda de R$ 0,86, ou menos 7,7%. Em 2023, elas perderam 12,1%, ou R$ 1,72, aí. Vamos ver aqui, então, o gráfico, né? Aqui no comecinho de 2024, dia 2 de janeiro, aqui R$ 12,01, aí conseguiu aqui máximas este ano, lá nos 13, batendo ali os R$ 14,00, e veio corrigindo desde então, né? Subiu um pouquinho aqui recentemente, as mínimas aqui, R$ 8,00 aqui no ano, R$ 8,79 ali, e agora está aqui nos R$ 10, tentando uma recuperação aí, né? Vamos ver aqui mais alguns números, então, para finalizar. Do 1T23 para o 2T23, a receita subiu 6,5% de R$ 25,792 para R$ 27,466. Prejuízo aqui, de menos R$ 113,00 subiu para menos R$ 249,00, 120% a mais ali. Aqui no 3T23, a receita caiu 1,7% para R$ 26,986,00, teve um lucro aqui de R$ 132,00, no 4T23, a receita subiu 9,7% para R$ 29,613,00, e teve um prejuizão aqui, hein? Menos R$ 565,00, aqui no 1T24, a receita caiu 11%, natural aí realmente, cair receita, né? Do 4T para 1T, só é de sazonalidade mesmo aqui, né? A gente observa aqui também no 4T22 para 1T23, maiores gastos aí, né? Final de ano, festas, então aqui no 1T24, a receita reduziu 11% para R$ 26,350,00, e teve um lucro de R$ 39,00, e aqui no 2T24, já observamos, hein? Vamos ver aqui, semestres, então, estamos aí já com o semestre fechado aqui, primeiro semestre 2024, 1S2023 para 2S2023, a receita subiu 6,3%, de R$ 53,258,000 para R$ 56,599,00, e o prejuízo aqui aumentou 19,6% de R$ 362,00, para R$ 433,00, e aqui 2S2023 para 1S2024, a receita caiu 1,1% para R$ 55,969,00, e saiu de um prejuízo aqui para um lucro de R$ 369,00, no 1S2024. Comparando aqui semestres iguais, 1S2023, a receita estava em R$ 53,259,00, e passou para R$ 55,969,00, R$ 970,00, ali arredondando, e o prejuízo aqui de menos R$ 362,00, passou para um lucro de R$ 369,00, Então estamos vendo alguns progressos aí, né? Muito obrigado por sua atenção e até a próxima!